Sinta a energia desse lugar O grave que bate forte te faz viajar É hora de deixar tudo pra trás Essa noite, essa noite vem se jogar Vai, descendo até o chão Vai, joga, joga, joga com força o abertão Os maloca em braça, levanta o copão Hoje eu não vou pra casa, vou ficar no bailão Vai, descendo até o chão Vai, joga, joga, joga com força o abertão Os maloca em braça, levanta o copão Hoje eu não vou pra casa, vou ficar no bailão Vai, descendo até o chão Vai, joga, joga, joga com força o abertão Os maloca em braça, levanta o copão Hoje eu não vou pra casa, vou ficar no bailão Eu vou ficar balão, suave e gostosinho Tranquilo e calmo na macia, que acende mais um pininho Eu vou ficar balão, suave e gostosinho Tranquilo e calmo na macia, que acende mais um pininho tiver, vem, joga, 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 joga com força o abertão Os maloca em braça, levanta o copão Pujar ou vou pra casa, vou ficar no bailão Pujar ou vou pra casa, vou ficar no bailão